Fala galera da Elo Concursos, concurseiros de todo o Brasil, estamos aqui com vocês para passar um concurso excelente que saiu, que foi o da Prefeitura de Uberlândia, onde foram disponibilizadas um total de 643 vagas que são de contratação imediata. E essas vagas, galera, elas foram distribuídas para nível fundamental incompleto, nível fundamental completo, nível médio e nível superior, galera. E as grandes vantagens desse concurso aí é que eles saíram com uma remuneração bem bacana, que os salários vão variar aí de 868 reais, podendo chegar até 2.800, dependendo de cada cargo, né? E para vocês terem uma noção da outra grande vantagem, é a data de inscrição, que vai começar no dia 14 de outubro e vai até o dia 6 de novembro, para que as provas possam ocorrer aí entre os dias 3 e 4 de dezembro. E como vocês podem ver, nós temos um tempo bem bacana para que a gente possa realizar uma preparação e ter uma bagagem excelente até a data da prova. E é claro que nós aqui da equipe da Elo Concurso, a gente não poderia ficar de fora desse concurso e ficar de fora de ajudar você nessa preparação. E nós montamos um curso completo para você que pretende prestar o concurso, tanto para nível fundamental como para nível médio, beleza? E bom, vamos lá, para você que vai prestar para nível fundamental no cargo de auxiliar em serviços administrativos, nós iremos ministrar o curso completo, tá? Com todas as matérias que estão sendo abordadas no edital. E para você que vai prestar aí para nível médio em técnico em serviço público, né? De oficial administrativo, também, galera, vai ser ministrado o curso completo. E já para os cargos de educador infantil e assistente em saúde, que também são cargos de nível médio, nós poderemos, galera, aproveitar tranquilamente aquelas matérias que são gerais, que são comuns para todos os cargos, para que possamos ajudar vocês também que vão prestar para esses outros dois cargos de nível médio. E eu vou comentar aqui um pouco do nosso curso e também das vantagens que você vai ter até a data da prova. Primeiramente, galera, o nosso curso, ele não tem uma data de vencimento, ou seja, esse curso, ele vai ficar disponível para você até a data da prova do concurso. Ou seja, o curso vai ficar disponível para que você possa assistir até o dia 4 de dezembro, tá? Além disso, galera, as nossas aulas, elas podem ser assistidas quantas vezes quiser durante esse prazo de acesso. Você pode rever aquelas aulas sem limitação alguma, tá? Nós também temos aí os materiais que ficam em PDF, você pode estar fazendo o download ou a impressão desse. Para auxiliar nos seus estudos também, nós temos um banco de simulados, temos um banco de questão na nossa plataforma, tudo para que você possa ter uma bagagem bem bacana e ter aquele conteúdo completo para chegar no dia da prova e reventar. Como vocês podem ver, observar, galera, nós vamos estar dando todo o suporte para vocês, vamos estar pegando na mão de cada um e vamos acompanhar até a data da prova para que a gente possa alcançar a tão sonhada aprovação de cada um. Então é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode acessar o nosso site, pode mandar um e-mail, tem o nosso número do WhatsApp aqui também, pode mandar uma mensagem que a gente está sempre respondendo para que a gente possa tirar todas as dúvidas de vocês e para que vocês possam ter a melhor preparação até a data da sua prova.